Seu Joaquim, você estava falando que não tem mais assombração hoje? Não. Por que não tem? Ah, porque ninguém anda mais de noite. Ah, porque o povo anda mais de noite? É, andam muito de carro, né? O meu povo andava a noite mesmo. Não tem lugar. E tinha, viu? Tinha, tem muito lugar e ainda tem ainda. Pera aí, mas não é que não... então tem assombração? Tem, só que tem, mas cantão aí perto de serra e tem. E a história da assombração assim? Assombração? Assombração eu fiquei assombrado uma vez. Mas essa foi verdade então? Verdade. Então isso aí não é história? Não, não é história não. É o caso de ser abusante. Conta isso aí. Então em 1966, eu tinha uma namorada lá no bar da Fartour. Aí eu fui na festa francisco e voltei de noite. Aí ela falou, ó, você não vai embora não. Se for fora daqui, amanhã você vai ser, porque tá chovendo. Eu falei, não, preciso ir embora amanhã. Eu tenho que cortar... Eu trabalho na fazenda lá no Turco. Eu tenho que cortar capinho pros gado homens, tudo lá. Ela falou assim, ah, bobagem. Eu falei, não, vamos embora. Você vai ficar na fábrica mesmo? Meu cunhado morava lá na fábrica, né? Você vai pousar? Eu falei, não, vamos embora. Aí eu cheguei na fábrica, peguei a minha roupa que eu tenho deixado e fui pro São Francisco da Cavalo. Aí tá um... O Zé, o Zé lá, que casou com o meu sublinho, Zé Branco. Vai indo embora. Eu falei, ó, vou embora porque amanhã eu tenho que estar cedo. E tal, choveu mesmo. Tá bobagem, rapaz. Tem sombração no caminho. Tem uma música em cabeça lá na... Navarro, Luiz Eduardo lá. Que? Música em cabeça, onde, rapaz? Você não acreditava? Não acreditava. Tem nada, rapaz. Tem medroso. Vocês são acabados de medroso. Eu vou embora. Aí meu irmão falou, chama a Tereza. Ela mora lá no Turo. A filha dela. Tenta a cadeira de volta. Ô, Joaquim, não vai não. É perigoso mesmo. Tem, meu. A Turo já viu. Falei, ah, tem. Se a Mula estiver lá, sabe o que eu vou fazer? Aí ela vem faz dois dias que eu tô andando nela. Aí ela tem dois dias que eu empurra pra caramba. Aí eu passo a Reina Mulonda e vou embora. Deixa minha Ega descansando. Olha a cabeça da gente. Busando. Não faz isso, não. Falei pro rosto. Aí ela fazia o trabalho. Eu disse, não vai. Falei, ô, sim, tô indo nela. Até a minha madrinha. Eu trato era madrinha até hoje, hein. Que era mais velho. Aí eu peguei e vim embora. Daqui a pouco vinha vindo, passei na vaga. Aí eu disse, não tinha nada de mula, não, né? Quando eu fiz o treino direito, ela subiu o morro. Tinha um pé de Massaranduva. Um pé do quê? Um pé de ar. Um pézão de ar de Massaranduva, né? Massaranduva. Aí eu já vi um em frente, bem na frente da árvore, parece que o negócio passou pra cima no caminho. Um furto. Aí ela já quis voltar pra trás. Aí ela sacudia, tá? Aí daqui a pouco eu ia por baixo, assim, e ele pro cima do barranco. Trouxe-me uma coisa no burro. Mas tinha a lua esse dia, não? Tava a lua, tinha chovido, tava meio embaçado. Aí dava pra ver que era um burro. Ele tava de longe, assim, a esquerda minha. Ele tava lá da esquerda. Era um burro preto preto. Aí quando eu chegando, eu subi, em cima tinha uma baixadinha. Quando eu saí, eu saí assim, daqui ali. Meu lado, eu viou pro meu lado, assim. Ah, é um burro preto mesmo. Eu andava com laço na garupa o tempo, eu era moleque, eu saí com 18 anos. Falei, vou laçar esse burro, vou cavar, né? A ideia aí da gente usando, né? Eu sei que eu levei a mão sozinha, pra não vir mais nada. Sumiu, pra ver que eu tava no ar. Parece que não tinha chão mesmo. Aí eu peguei e fui andando. Aí ele não andava. Aí eu acordei assim pra trás. Aí eu andei, andou uns dois, três metros. Eu não ia pra trás, não era burro mais não. Aí era um boi com chifre, assim, desse tamanho, assim. Foi peito, peito no carvão. Falei, e agora? Devo voltar pra trás, não tem jeito. E a sorte, falei, a assombração diz que mata a gente, mas eu lembrei que o meu pai deu uma oração pra mim, que eu trouxe para o Paraná, quando foi no Paraná. Eu andava na carteira Santa Catarina, não é? Você lembra da oração? É, eu não lembro, nem cheguei a ver, porque ele deu pra mim andar na carteira, assim, para os portos, na tira aí, que isso aí é bom. Falei, leva na carteira, isso aí é bom. Se você andar com a coisa, você gosta de andar de noite, eu digo, gosto mesmo. Acho que foi que valeu eu, porque daí, aí eu falei, assombração, até onde esse boi vai atrás de mim? Eu parava e parava assim. Não, daqui ali ele parava, dois metros e respeitava. O Paraná ficava olhando o filho. Ele não chegava mais perto? Não. Aí eu existia a erra, a erra, a erra nem existava nem rei. Eu tocava, eu estava andando, eu tocava a erra e ia assim e voltava. Minha coisa de carro, estava de rapaz, mas o que que aconteceu? Falaram de assombração, não passa na água, né? E nessa época, chovia muito, tinha rodado a pão do bicho. Eu tinha que passar no porto, tinha que passar duas vezes essa água. tinha que passar em cima, lá perto do, que deslaga a água da fartura, e atravessar com ele chegando em casa de novo. Falei, oi, eu estou lá, oi, estou nascado, está tomando, vai matar no caminho. Aí ele me falou, pai, se você não passa na água, não vai passar, né? Vai ficar aí, opa, eu, sabe? Daí eu dei a volta assim. Pai, entrei, entrei na água, deu pra aqui, a água da água tá dando lá comigo. Ele passou, ele tinha um pau, rodou a ponta e ficou a, a griga da ponta assim, canela preta. Ele passou, eu, 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 eu ando lá pra, e, eu ando lá pra, e, e, eu ando lá pra, e ficar lá parado na porteira, que eu fiz a curva, eu fui fazer a volta, e ele entrou na porta, eu falei, vai ficar lá mesmo. Quando eu entrei na carreira, começou a nadar, ele começou a passar por cima do pau, assim. Ah, é? É. Falei, vai cercar lá, agora vai jogar mesmo, tinha uma cachoeira, tinha uma panela pra baixo, chama-se panela, ele vai jogar no poção, né, agora. Mas quando chegou, ele ficou, não esperou eu sair primeiro, eu saí, ele caiu nadando assim, tá, por aqui assim, só segurei a carteira, por assim. Mas o boi atravessou ou não? O boi atravessou por cima do pau, do pau da canela preta. Não atravessou na água não. Falei, oi, eu tô lascado. Aí subiu o Morro do Alego, o Morro do Alego, dá um quilômetro de morro, morro mesmo. E tava liso, aí ele ia pra trás, aí ele não ia, falei, ah, o caminho que eu fazia com, uma hora, gastei quatro horas o caminho pra chegar em casa. Marcando, ela andava pra lá e marcar. Mas por quê? Pra ficar desviando? Porque a sobração, a Ego não andava. A Ego não andava. O trem puxava pra trás. Que era abusante mesmo, não gritava em nada. E aí? Aí, falei, vamos ver até onde vai, né. Aí chega, tinha um gramado, essa grama de jardim, eu lembro que a porteira do Alegre, chamava, agora chamava Alegre, o outro chamava, virava pra Loura do Peixe, virava pra Loura, bem no arco. Quando chegou lá na grama, a porteira aberta, eu passei, que eu passei a porteira, depois não, deitou na grama lá. Deitou e rolou pra lá e pra cá. Aonde que você gostou da Ego, mãe? A Ego, aí parece que a Ego sortou, parece que a mesma coisa ia sortar da Ego, se a Ego ia pra lá e pra cá sim, tava chorando, e a Ego tava ficando só das mãos. E ele ladeava, e foi, e aí o bicho ficou lá. Falei, agora tu escapa, falei, agora vou ter que pousar lá na beira da água, porque eu não vou conseguir varar pra lá de casa, porque eu já tinha rodado, os dois pau, que hoje não é ponto, que a gente chama Pinguela, que a gente já passava por cima da água. Cheguei lá, tava só sinal, já tinha rodado tudo. Eu fiquei parado, assim pensando, o que eu queria fazer, se eu ia amarrar, e aí ia ser umas duas horas, em Miami mesmo. Aí eu falei, vou amarrar a Ego, uma onda cerca ali, vou ficar aqui um pouco, e a Ego não vai aguentar nadar não. E eu não queria ficar pensando, se distrair um pouco, quando eu vi a Ego, já teve que entrar na Ago comigo, nadando de novo. A Ego turdiga assim, era uma bailarina a Ego. Aí, agora do norte mesmo. A Ago tava lá no pé do barranco, tinha uma paineira, a Ago tá lá no pé da paineira, onde eu ia passar. Sabe a carreca, eu saí uns dois metros pra baixo, da onde eu ia sair do porto, que era o porto né, passava no laço. Aí cheguei em casa, passei, cheguei em casa, e... Não tinha amanhecido ainda não? Não, era duas horas da manhã, tinha saído lá da fábrica, lá do Guirra, do bairro Guirra, era meia noite, de dez, certinho. Acho que era umas três horas, mas eu cheguei em casa aí, a minha vida, quando eu enxoguei o arreio lá, numa cartinha guardava arreio, aquela sapé, com alguma lenha, que nem tinha não. Aí eu vi que a minha mãe, quando eu cheguei no portão, que tinha uma porta, e aí tinha trameira, eu potei a mão na trameira do portão, mas a minha mãe me senta a luz, eu bati lá no meio do terreiro de costas. Você tomou um susto? Não, quem tá assombrado, vê a luz e cai. Ah, é? Vê que o arreio cai. Ah, é? Aí eu, o pai falou, vai, a mãe, vai ver que ele tomou uns vinhos, vai gostar do meu encontro, tomar um gole de vinho, consegue 14, assim. Nós fomos vinte e dois cavaleiros do São Francisco, lá do bairro Guil. Sim. Tudo pra ir lá. O Chico Maia lá, que era o chefe, que era o nosso. E vamo, os crapanais lá, tudo cavado no Guil, na festa do São Francisco. Nem fomos, só que foi, cada um ir pra sua casa, e eu acabei ficando sozinho. Sozinho, né? E depois desse dia, você começou a acreditar, né? Aí eu consegui acreditar. Ó, Você tinha quantos anos? Isso aí, pa? Dezoito anos. Ah, era novo. E aí acabou a história. Tá certo. E aí? Mas aí nunca mais aconteceu? Não, não. Daí eu andava, de noite ou até hoje, se eu preciso. Mas só que eu não abuso mais não. Eu não conhecia nada. Mas o culpado foi o outro, o rapaz que casou com a minha sobrinha, que ficou insistindo pra mim, pra ele ir em madrugada, pra ele ir atrás, pra pegar os burros, pra carregar os queijos, né? Que eram bastantes burros, seis burros pegados de queijos da Fábio Norberto Rocha. Sim. Viu falar do Norberto Rocha? Não, não sei. Eu trabalhei seis meses na Fábio de Queijos. E o corpo seco, o senhor já ouviu falar? Não vi, não. Não conhece. Não conhece. O senhor conhece outras histórias de assombração, ou não? Antes de assombração, não. Não? Não. Só a paciência pura. Só a paciência pura, né? Nunca dava abusar, né? É. Tá certo. Então, indo no condicionário comigo, porque a minha mãe rezava muito, minha intenção. Ela rezava? Rezava. Eu saia, já pegava o rodar, porque eu, pra mim, não teve... Chegava na água assim, a turma tava lá, puxando a rei, passando o frio de pau, passando cavalo no laço, e a gente que chegava só, entrava na água, pôs com o pescoço, aí ela parava do outro lado. Uhum. Tinha medo de nada, né? Tinha nada, não. Legal. Legal.